Ah, 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 tu joga pra trás, tu coxa te encosta, tu coxa te encosta DJ do baile te sarra a piroca, DJ do baile te sarra a piroca Tu joga pra trás, tu joga pra trás, tu joga pra trás Tô pra trás, tu joga pra trás, tu joga pra trás, tu joga pra trás